O jogo do Gustavo é ruim? Eu não gosto do jogo dele, mas pelo menos ele foi pro jogo e jogou. O jogo dele é bom, mas é um jogo malvado. Não é à toa que o apelido dele é malvadão, né? Aquele jogo pelas costas, a arma dele é a falsidade e a sedução dos outros bobos lá que caem na lábia dele. É isso. Eu não gosto. Agora que ele entrou e tá jogando, ele tá jogando mesmo, né? E tá persuadindo, nada. Prefiro mil vezes, claro, o jogo do Arthur que é limpo. Esse é um jogo limpo, realmente. Eu acho que eles estão assim, todos, todos estão se queimando. Todos. Gustavo, DG, PA, Scooby, todos eles estão cavando a própria cova. Se duvidar, não vai nenhum deles pra final, hein? Vai saber, vai saber, vai lá, vai lá, porque, gente, desculpa, o PA tá mais falso que nota de 30. Nossa, gente, que impressionante. Eu tô, eu tô, cada dia, tô ficando mais decepcionado com ele. Decepcionado. Ele não merece ir para a final. A hora que ele bater num paredão, eu quero que o PA saia, infelizmente. E olha, eu peguei ranço dele, por quê? Ontem, assistindo, aquela fala dele na cozinha, que ele pegou e disse o seguinte, mostrou aqui, inclusive. Eu não fiquei do lado dele por causa das meninas. Sim, sim. Pra não decepcionar as meninas. Então, quer dizer, quando ele volta de coelho, carrega ele no colo, faz toda aquela história, eu te amo, eu te quero. E repetiu agora, recentemente, de ontem. E aí, faltou beijar, eu pensei que ia ter beijo na boca, não teve. Eu tô esperando alguma coisa mais quente. Ele ficou esperando o outro. Tá quase, tá quase. Ou assim, ou uma coisa mais caliente. Tá mais no Scooby, né? Entre ele e o Scooby, eu queria tanto ver essa cena, mas eu não sei se eles vão entregar pra nós. Mas, enfim, eu não acho, eu não acho que seja o melhor caminho. Não é a melhor atitude de se jogar. O Gustavo, na hora que ele bater no paredão, ele vai cair fora. Eu acho. O público sabe. Eu acho. E eles têm que dar a mão à palmatória que o Arthur é o favorito. Eles não estão querendo entregar isso. E é uma forma também de desestabilizar o Arthur. Claro. Não sei se o público tentando fazer factóide, porque o público já elegeu o Arthur como favorito. Isso é fato. Agora, é uma forma de tentar enfraquecer ele dentro do jogo. Por isso que eles ficam falando de traumas, né? Sim, desestabilizar ele lá dentro. Exatamente, vão isolando ele cada vez mais. Ele não, olha, percebam, os detalhes, como sempre diz o Jorge Lordano em termos de segurança, os detalhes são reveladores e muitas vezes levam à verdade da situação. Ele não faz mais parte do sofá na hora do paredão, na hora de reunião na sala. Ele senta no banquinho ao lado. Ele não está mais nem no sofá, para vocês terem uma ideia. E ninguém chama, não. Não é que ele se colocou lá, ele foi sentindo o clima, sentindo o clima, né? Ele ficou na dele. E aí, daquela questão, quando entregaram a prova para a Lina, eles agiram ali com, digamos, com o coração. Tá. Entregaram na base da amizade, da consideração. Ok. Menos com o Arthur, né? Uma da lacração. Menos com o Arthur. Agora, por que não ficar ao lado do amigo que tem um trauma? O amigo só serve na hora boa? Por que não pode apoiar e estar ao lado do amigo quando o amigo apresenta os seus traumas? Aí não tem coração no jogo. É, então. Então, se tem uma consideração naquele momento, também tem que ter no outro. A gente tem que ser coerente na vida. Até porque amigos da Lina, eles não eram. Não. E amigos do Arthur até então se apresentavam como? Eram do mesmo grupo. E aí, você vai ver, não tem amizade nenhuma. Então, você vê que aquilo lá foi uma falsidade, entregaram na base da falsidade e continuam fazendo falsidade agora de novo. É, não, e tem outra coisa. Que nós estávamos certos quando falamos isso aqui. E o Gustavo, ele é tão idiota que ele pega e fala o seguinte no jogo, tá, gente? Ele fala o seguinte, ele sai, o último paredão que ele concorreu foi o paredão da Jade, que inclusive ela saiu. É, exatamente. Que inclusive ele deveria ter terminado, que inclusive ela saiu. O problema é que todos eles estão querendo pagar pra ver. Eles não conseguem entender esse favoritismo. Porque foi... Você acha que eles sentem o favoritismo através do resultado dos paredões que ele foi e votou? Mas eles não entendem, eles não aceitam o falso por isso. Eles não entendem como, como que se semeou muito toda aquela história do Arthur em cima daquelas questões todas que a gente já debateu muito aqui em cima e aqui no programa. Como o cara que entrou cancelado, pode não ser mais. Como que de repente ele conseguiu reverter a situação e como agora ele é amado do público e amado... Então, é que eles não verbalizam isso, pra não dar mais poder pra ele. Sim, claro. Mas que é isso que tá passando na cabeça deles, isso vocês podem ter absoluta certeza. Agora, que o Paulo André, pra mim, é uma decepção e agora ele já deve correr uns 100 metros rasos pra porta e sair da casa, isso sem dúvida alguma. Isso é muito bom.